O curso de licenciatura em letras libras é reconhecido pelo MEC e totalmente gratuito. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a coordenadora do Polo de Ponta Grossa, Lucimara Aglap. Lucimara, quem pode se inscrever? Isso, então nós estamos com as inscrições abertas até o dia 5 de abril. Nós temos duas formas de inscrição para esse sistema, um nós chamamos de provou e outro provare. São 14 vagas para cada um dos sistemas. Em um dos sistemas o inscrito precisa ter o seu curso de graduação concluído, ou seja, já concluiu qualquer curso, seja de licenciatura ou de bacharelado, ele pode concorrer a essas vagas. E o outro sistema é quem fez o vestibular na Unioeste, na edição 2016, 2017 e 2018. Existem todas as informações nos editais, tanto para um sistema quanto para outro. E essas informações, elas estão disponíveis na nossa página do Facebook, que é polo, uab, ponta grossa. E também pelo nosso telefone, 32201010, ramal 3021. O importante frisar, Priscila, é que esses cursos são totalmente gratuitos. Reconhecido pelo MEC, a mesma grade curricular de um curso presencial, o que modifica somente a modalidade. Que o nosso acadêmico, que frequentará o nosso polo, ele virá somente para provas e seminários. Ele terá o acompanhamento por uma plataforma, ele terá o professor formador, ele terá o tutor, tanto presencial que fica no polo, quanto à distância também. As inscrições são feitas pela internet e o prazo aí termina em abril. Isso, as inscrições são feitas pela internet. No nosso, a página do Facebook, nós já disponibilizamos os editais com todas as informações. E se porventura o candidato tiver dúvida em algum dos itens, ele entra em contato conosco. E 5 de abril é o último prazo. O pessoal que fizer esse curso gratuito sai aí habilitado, licenciado para fazer, para dar aulas de letras libras. Isso, exatamente. Então, nós trabalhamos com a licenciatura em letras libras, que vai ser ofertado pela Unioeste. E quem se formar, se formará licenciado para letras libras, como primeira e segunda língua materna. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para o Jornal da Educativa.